Música Música Quando a história estiver o seu assunto infinito Vem em brancas nuvens cruzando espaço sem fim Música A brisa canta embalando as verdes campinas E as fontes murmuram louvores ao seu Criador Música Os passarinhos alegres cantam nas matas A natureza nos mostra que existe Deus Sim, Deus existe Eu contemplo Nas profundezas das águas Muito além das estrelas Em minha vida A Ele entrego Pois se cuida de tudo Também há de cuidar de mim Música 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 Música